Para, 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 para tudo, apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz, que é isso amor, no escurinho, aí Projeto de primeira, o Alex é um playboy de merda, morou na Austrália, é o Lucas do Fresno, é, o Júlio, o mano, tem que contar isso pra todo mundo, o Mítico falou assim, caralho, no meio do podcast, falou assim, mano, você já morou na Austrália, mano, que foda, por que? Aí o Alex falou, ah, mano, porque eu quis, aí o Mítico, vai tomar no cu, playboy de merda, em vez de se rolar a conversa da Austrália, pô, lá, os cangurus, e o cara, o cara vai para a Austrália, eu iria, eu iria, por conta de cangurus, não, continua falando, aí, pô, mano, ontem, só ontem que eu percebi a grandeza disso aqui, eu iria, eu iria, por causa do cangurus, iria mesmo, iria, não, eu fiquei chateado que ele falou que lá vende carne de cangurus pra comer, chateado? Ah, o que? Lá na Austrália, vende carne de cangurus no mercado pra comer, mas o bichinho não tá lá, pulando? O boi também tá aqui, e nós, ó, o cangurus, assim, como que é que ele fica? Ele olha pra você, ó, vou te dar um pom-bom, quando ele vai dar, ele morde, faz de novo, faz de novo, todo cangurus que eu vejo, eu imagino sempre um cangurus assim, os cangurus na autralha tudo é assim, vem, filha da p***, é cara, é, aí, Kleber filha da p***, Você já viu aquele vídeo Que o canguru segura o cachorro? Você não viu? O canguru tá dando uma gravata No cachorro Você não viu? Você não viu esse vídeo? É perfeito O cachorro vai lá brigar com o canguru O canguru chega no cachorro e já gruda ele Aí o canguru começa no cachorro Aí o dono Vê o cachorro, ele pula do carro Vai lá e arma pro canguru Aí o canguru solta o cachorro e vai pra cima do cara O cara dá uma na cara do canguru O canguru toma E sai fora E o canguru deve ter falado Caralho, ele tem as mesmas técnicas E sai fora Caralho, mano, eu chorei Mano, mas imagina na cabeça do cara Vou tocar com o canguru Aí eu falei assim Mano, agora continua no papo Eu falei, caralho, mano Eu falei, caralho, mano, eu chorei